Todo ano é esquisito, todo ano é o pior e todo ano é o mais bonito. Todo ano morre um artista favorito, todo ano alguém conhece o amor da vida. Todo ano faz um ano que eu tento esquecer o amor da vida. Todo ano acontece a pior tragédia dos últimos anos. Todo ano um amigo se casa, a gente bebe de graça e acredita no amor. Todo ano sorrimos quando vemos um bebê gagalhando. Talvez por ele ainda não saber o que acaba de nascer no mundo esmoronando. Todo ano é esquisito, mas esse parece mais esquisito do que os outros. Não parece? Sempre parece. Todo ano.